Sessão Mensagens e Agenda Telefônica Nessa sessão configuramos as mensagens de áudio, a agenda telefônica e as mensagens de texto, que estarão vinculadas à sessão de ações. Vamos registrar as mensagens de áudio. Mensagens que serão utilizadas na reprodução ao se ligar para o usuário ou na reprodução na saída de áudio de 20 watts do Griffon. Inserirmos o nome. No caso aqui, a gestão dos arquivos de áudio é feita nesta opção aqui, Arquivos de Áudio do Menu. Então, onde podemos adicionar ou remover. Vamos adicionar. Adicionado. E ela estará disponível também aqui. Inserirmos uma nova mensagem de áudio. Para um outro arquivo. Ok. Seguiremos configurando a agenda telefônica. No caso, para as chamadas de voz e voz discreta. Informaremos o nome e o número de telefone. Uma segunda opção. Nome. Nome. Seguiremos configurando as mensagens de texto que serão utilizadas nos SMS. Funcionamos o nome. Informamos o texto. Uma segunda mensagem de texto. Um segundo texto. Um segundo texto. Um segundo texto.